E aí pessoal, tudo belezinha com vocês? Aqui quem fala é a Babi. Pra você que tá chegando aqui agora no canal do seu Zé, ó, se inscreva, ativa o sininho, assinale em todos. Fazendo esses três processos, você vai receber todos os vídeos que eu lanço aqui durante a semana, tá? Pessoal, é muito importante vocês fazerem isso, porque vocês vão receber as notificações de vídeos de conteúdo que eu lanço aqui, pra você não ficar de fora, tá? Gente, hoje o vídeo segue a mesma risca do vídeo anterior, tá? Dos pretos velhos, conselhos, tá? Dos pretos velhos, só que hoje é conselhos das pretas velhas. Então o que a gente vai fazer? Vai ser a mesma coisa do outro vídeo. O que eu vou pedir de início aqui pra você? É pra você não fazer pergunta alguma. Você só vai pensar na sua vida, nos seus problemas, sem fazer pergunta, não há necessidade disso. Mas antes da gente iniciar aqui o quadro das escolhas, meu Instagram tá passando aqui em cima, tá? Me segue lá no Instagram, que assim que possível eu quero fazer um sorteio lá, mas sem o número certo de pessoas pra isso, fica difícil eu poder fazer um sorteio lá de vez. Então, gente, vamos iniciar aqui. Você tá vendo aí agora na tela o coco, o terço e o globo terrestre, que significa o mundo, né? E eu quero que você se concentre nesses três elementos e escolha aquele que mais lhe chamar a atenção. Aquele que sua intuição lhe mostrar, ó, é esse aqui, tá? Lembrando, não faça perguntas, tá? Não há necessidade de fazer perguntas nesse vídeo. É um vídeo de conselho espiritual sobre a sua vida, sobre você, tá? Você que tá aí agora nesse vídeo aí assistindo e escolha na figura. Bom, eu acredito que muitos aí já tenham feito a escolha, né? Então, a gente vai iniciar. Se você não escolheu, eu peço que você volte pra parte das figuras, dá uma pausa, depois aperta no play pra dar continuidade. Então, a gente vai arrear a câmera pra gente poder fazer o jogo aqui, hein? Prontinho, pessoal. Vamos por partes. Pra quem escolheu o coco primeiro, né? Quem escolheu o coco. Como vocês podem ver, é uma imagem aqui do lado. Essa é a minha preta velha, a vovó Catarina, tá? Vamos ver o conselho de vovó Catarina pro pessoal do grupo número 1. Bom, quatro cartas já é o suficiente. Eita, vovó Catarina. Vamos lá. As pessoas que escolheram o coco, né? O grupo número 1. São pessoas que estão passando por momentos difíceis relacionados à confiança, tá? Perda de confiança, perda de amizade, como a gente pode ver aqui, ó. Está desfazendo laços com coisas desse âmbito. Até laços familiares, tá? Discórdias que causam isso. A continuidade está aqui, ó. São pessoas que estão passando por um momento conturbado na vida delas. E essa conturbação toda está levando vocês a essas situações drásticas que são os cortes. Como vocês podem ver nessa carta aqui, é uma pessoa rasgando um papel como se fosse um contrato. O contrato é a ligação, é a sua ligação com algo, né? É uma negatividade que você tem que se livrar. Se você realmente está perdendo algo nesse momento, se você realmente está no prejú, é porque é pra acontecer isso. É pra você se desfazer daquilo que não lhe cabe mais. É pra acabar com isso que vovó Catarina mostra aqui nesse oráculo. Ela diz que você está passando por uma reforma. E essa reforma realmente acontece isso aqui, ó. No caso, acaba que fechando um ciclo para se terminar outro, né? É muita briga, muita discórdia. Também eu vejo com algumas pessoas, vejo perdas de emprego para aquilo lá na frente você ache um bem melhor, mais rentável. Ou então, o início aí de um grande microempreendedor aí no mercado. O que eu vejo aqui são pessoas que têm que passar por essa renovação para sair dessa mesmice que elas se encontram. Busque o seu melhor. Não se limite por nada, nem por ninguém, nem por opiniões negativas em relação a você. As pessoas que acham que você é incapaz, que você não consegue correr atrás daquilo que você quer. Chega de dar ouvidos para esses julgamentos que estão aqui, tá? E é isso. Siga esse conselho que vai dar certo, tá? A vovó Catarina mandou isso pra vocês. E agora, pra quem escolheu o terço, é a vovó Cambinda, tá? A tiragem de vovó Cambinda é bem espiritual. São pessoas aqui que estão passando por momentos de renovação espiritual. A carta do mago mostra, vocês são pessoas com grau de espiritualidade elevada, ou pelo menos estão em desenvolvimento em relação a isso. E a carta da estrela mostra o momento de renovação. É uma troca que está acontecendo aqui, tá vendo? Ela está jogando o líquido fora, tá? Desses jarros, a carta da estrela. Então, o que eu enxergo aqui é como se você precisasse se renovar, se desfazer daquilo que já venceu, já acabou, tá? O ase de espadas é o espiritual e o ase de pausa é o material. Há necessidade de nivelar essas duas áreas na sua vida. Pode ser que esteja desnivelado, não está balanceado, não está controlado. Como fazer isso? Olha, a intuição e a razão, elas têm que estar lado a lado, nunca uma acima da outra. Às vezes, para tomar uma decisão, você escuta a razão e se dá mal. Às vezes, para escolher algo, você escuta a intuição e esquece da razão, porque a pessoa não é boa, não é legal, a oportunidade paga pouco e você se dá mal também. Então, você tem que, de uma certa forma, saber usar as duas juntas. A minha intuição diz que não vai dar bom. E a minha razão mostra que, realmente, aquele lugar não vale a pena. São só exemplos, tá? Isso é uma forma de saber nivelar essas duas áreas que você precisa. Como você viu anteriormente, você é uma pessoa espiritualizada, tá? A sua espiritualidade está se desenvolvendo. Use a sua mediunidade, use o seu dom de intuição para que você se dê bem daqui para frente, tá? Fora isso, as outras áreas, parece que a espiritual é a que vovó Cambinda mais ressaltou para quem escolheu o terço. É a fé e acreditar em si mesmo e na sua própria intuição. E, claro, a intuição e a razão, elas andam de mãos dadas, ok? E, para terminar, quem escolheu o globo terrestre é a vovó Maria Redonda, tá? A vovó Maria Redonda traz conselhos aqui de âmbito afetivo, tá? Tem pessoas aí passando por momentos de renovação afetiva, há términos, né? Distanciamento, separação, divórcio, coisas desse tipo. Aí você se sente assim, ó, como se sua vida estivesse de cabeça para baixo. Tem pessoas aí iniciando o relacionamento, também eu vejo, ó. Tem pessoas preferindo ficar solteiras, tem pessoas casadas nesse meio aí. Sabe por que essas cartas caem aqui na parte de vovó Maria Redonda? Ela quer dizer uma coisa muito importante, seja você solteiro, seja você casado, seja você enrolado, se separando, separado. Que aqui o importante, o principal é o amor próprio, tá? Todos vocês que escolheram o número 3 precisam pensar mais nisso. Há muitos sacrifícios válidos, né? Mas também tem sacrifícios que não vale tanto a pena você se cansar, você se desgastar, tá? Não se desgaste demais para uma situação que talvez não é aquilo, tudo que precisa desse desgaste, tá? Deixa o desgaste para coisas piores, para as coisas terríveis, para as coisas que realmente precisa. Porque na hora que você precisar realmente se empenhar, se desgastar, você não vai ter mais força. Aí, ferrou, né? Mas eu vejo aqui que as pessoas que saíram no número 3 são pessoas muito afetuosas, muito comunicativas. E vão passar por momentos de realização positivos. E por mais que o momento pareça ser negativo, uma hora esse momento vai desvirar. E as coisas vão voltar ao normal, ok? Então, pessoal, esses são os aconselhamentos, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga aí também, para que eles possam ver os conselhos do Legitmo aqui no Axé dos Pretos Velhos. Eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande Axé para todo mundo. E até o próximo vídeo, pessoal!